Incrível. A gente tem aqui, a gente tem um vídeo aqui de uma pessoa que mandou pra gente que eu acho que vai ser muito, muito interessante. A gente vai conhecer um pouco da história da Linda Andrade, que descobriu que tinha doença celíaca há 5 anos. Vamos conferir? Meu nome é Linda Andrade, eu sou analista de mídias sociais e convivo com a doença celíaca há cerca de 5 anos. E o dia a dia do celíaco, ele é repleto de desafios, além da vigilância constante com os alimentos que eu tenho que consumir, eu preciso verificar os póculos pra saber se esses alimentos não contêm glúten, eu preciso ter uma vida sem glúten. Então, isso inclui cuidado também com cosméticos, produtos de limpeza, no trabalho eu preciso ter cuidado com alguns componentes pra verificar se a matéria prima não é proveniente do trigo, da cevada, que são cereais que contêm glúten. Então, durante o dia a dia, eu preciso ficar muito atenta a esses detalhes. Outro ponto que pra muita gente é bastante comum e bastante tranquilo é fazer uma refeição fora de casa. No caso do celíaco não é bem assim, comer fora de casa é bastante delicado porque muitas vezes os restaurantes não trazem as informações corretas, adequadas sobre os pratos, os atendentes têm dificuldade de saber o que é o glúten, se aquele prato tem glúten em si, o celíaco pode se alimentar naquele local com segurança. Então, eu costumo dizer que a desinformação é a grande inimiga do celíaco. Olha aí o caso da... Eu fiquei assim... Eu fiquei impactada um pouco com o depoimento dela porque a gente vê qual é a dificuldade, né? Essa dificuldade... Ele tocou muito o depoimento dela, da linda. Toda vez que a gente fala sobre esse assunto, eu chego até a emocionar. Eu não sou celíaca, né? Mas é uma... Eu me dou muito a causa celíaca justamente por conta disso. E nós tivemos recentemente, inclusive, um grande chefe de cozinha que tem uma presença na televisão digital, dando uma entrevista em um programa muito famoso, na qual ele fala que há 10 anos atrás não se existia problema com glúten. Nós estamos falando de uma pessoa que tem influência na mídia. Falar que esses desafios das pessoas que têm doença celíaca não existiam e que se você tem problema com glúten, assim, você fique em casa ou você vá para um hospital comer, porque restaurante não é hospital. Então, quando nós trazemos essas histórias para um programa, é justamente para mostrar, gente, doença celíaca existe, é comum e muitas pessoas sofrem e não encontram apoio aonde deveriam encontrar. Então, a gente está no mês de conscientização, de levar essa história, de dar voz a essas pessoas que sofrem no dia a dia para ter seus direitos básicos de segurança reconhecidos e respeitados. A gente tem algumas perguntas, doutora. Eu acho que o tempo vai ser até curto para a gente falar tanto que a gente quer falar. Mas, olha lá, a Amanda, ela é de alto no Piauí e ela diz, Boa tarde, como posso saber se tenho esse gene da doença celíaca? Como vou conseguir substituir os alimentos que provocam a doença? O gene, ele pode ser dosado no sangue, o HLA-DQ2, HLA-DQ8. Entretanto, somente 30% das pessoas com gene, ele vai desenvolver a doença celíaca em algum momento da vida dele. Então, você ter a genética não é destino de você desenvolver a doença. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando nós falamos de uma dieta isenta de glúten, o primeiro sentimento das pessoas que tem é justamente esse. E agora, o que eu vou comer? Porque nós estamos tão acostumados a uma dieta rica em trigo, que nós nem imaginamos uma vida fora de uma dieta sem trigo. Ou seja, bolo, pão, macarrão. Exato. A cerveja também não pode, porque também tem o... A cevada. A cevada. Sim, cerveja. E outra, como a Linda falou na história dela, não adianta só você não comer pão. Se você for em um churrasco e tiver um pão de alho na grelha e a sua carne... Solta pertinho. Exato. A sua carne, então você já não vai poder comer a carne que não tem glúten, mas ficou numa grelha que tinha um pão de alho. Doutora Ana Marta, a gente tem outra pergunta. Vamos tentar responder mais rápido para a gente ter mais participação. Alergia ao ovo também é doença celíaca? Essa pergunta é da Terezinha Dias, da Santa Maria da Codipe. A doença celíaca, ela não é uma alergia, tá? Você não tem alergia ao trigo. Você desenvolve uma reação imunológica contra o seu próprio organismo. E quem desencadeia essa doença são os alimentos que têm uma proteína chamada glúten, que ela está presente no trigo, cevada e centeio.